Quem de vocês já viveu uma epidemia? Acho que nenhum de nós passou pelo que está acontecendo hoje, não é mesmo? Então, eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente fazer uma reflexão sobre tudo isso que a gente está vivendo hoje. Há pouco mais de um século, a gente viveu uma epidemia, e a gente, eu falo como humanidade, uma epidemia que matou cerca de 100 milhões de pessoas entre 1918 e 1919. Esse número representa um montante de mortes muito maior do que o que foi atingido pelas duas guerras mundiais que tivemos, e que foi ainda maior do que 40 anos de epidemia que a gente já viveu do vírus HIV. O Brasil, ele não passou despercebido durante essa epidemia, e por aqui cerca de 35 mil pessoas foram atingidas, incluindo o presidente da época. Parece muito com o que nós estamos vivendo hoje, não é mesmo? No entanto, eu estou me referindo da gripe espanhola. E se a gente voltar ainda um pouco mais no tempo, a gente consegue lembrar de outras epidemias que causaram tantas mortes quanto o que a gente tem vivido hoje. A gente pode falar da peste negra, a gente pode falar da gripe suína. Mesmo falando de todas essas situações, nada se compara ao que a gente tem vivido hoje, e mais ainda, tudo o que estamos vivendo é completamente novo. E não falamos apenas de nós aqui no Brasil, mas do mundo como um todo. Bom, essas outras epidemias, o que elas trazem de conhecimento para a gente? Elas trazem conhecimento daquilo que aconteceu, de como nós podemos agir para entender e nos prevenir de tudo o que está acontecendo hoje. E ainda assim, o nosso conhecimento está sendo consolidado dia após dia. Então é importante destacar que mesmo a gente tendo vivido situações parecidas no passado, esta pandemia é algo completamente novo e requer da gente não só paciência, mas como também atenção para aquilo que tem sido falado pelos especialistas. Como biomédica e cientista, eu participei da equipe que sequenciou os primeiros genomas do coronavírus aqui no Brasil. É importante destacar que esse efeito já foi realizado por outros países, antes inclusive do nosso. Mas a nossa técnica nos permitiu sequenciar esses genomas em apenas 48 horas. E aí eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu vou voltar um pouquinho no tempo do que a gente está vivendo hoje para que vocês entendam como funciona a pesquisa e a ciência durante uma pandemia. No início de dezembro do ano passado, em 2019, a gente ficou sabendo de alguns casos, e esses casos saíram na imprensa, de uma doença letal que aconteceu lá na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China. Como cientistas, nós estamos sempre alerta para questões que podem nos atingir. E por ter acontecido na China, e saber que a gente tem um ambiente hoje globalizado, nós já estávamos prevendo a chegada desse vírus aqui no Brasil. Então passamos por dezembro, observando todos os números, toda a epidemiologia que estava relacionada àquele surto que inicialmente era só na China, mas que aos poucos começou a se espalhar para outros lugares do mundo. Nesse sentido, começamos a nos preparar para a possível chegada do coronavírus aqui no Brasil. Quando voltamos do recesso de final de ano, nós já tínhamos todos os reagentes, todos os equipamentos necessários para fazer o sequenciamento do coronavírus, caso ele chegasse aqui. É bem verdade que nenhum de nós queríamos que o vírus chegasse no Brasil. Mas por conta desse mundo globalizado, ele chegou. E nós já estávamos preparados. Quando eu recebi a notícia da confirmação do primeiro caso, era terça-feira de carnaval. Muitos dos meus amigos estavam em Salvador, minha cidade natal, pulando horrores atrás do trio. E eu fui convidada, então, a trabalhar essas amostras. Inicialmente, a gente não sabia se ia conseguir sequenciar o genoma. Nós tínhamos todo o aparato necessário. E fomos, então, direcionados ao laboratório no Instituto Adolfo Lutz. De quando eu pisei no laboratório, até a geração do genoma, as 48 horas depois, foi um momento, sim, de muita dedicação, de muita apreensão, porque toda uma estrutura epidemiológica e ministerial estava envolvida no processo. Então, trabalhamos dia e noite, e assim posso dizer, porque ficamos até de madrugada naquele processo de geração dos genomas, para que a gente pudesse, então, trazer um resultado que fosse correto e fidedigno para a sociedade. Eu faço isso durante quatro anos, todos os dias, com outros vírus que vocês conhecem muito bem, dengue, febre amarela, zika. Mas ter feito exatamente os primeiros casos do novo coronavírus no Brasil, trouxeram um peso muito grande para tudo que nós estávamos fazendo no laboratório. E como vocês devem saber, porque vocês devem ver as notícias, todos os cientistas do mundo estão hoje voltados para fazer pesquisas relacionadas ao coronavírus. Muitos me perguntam, o que é esse genoma? O que é isso que você fez? O que é esse sequenciamento? E aí eu vou falar bem basicão aqui, para vocês entenderem. Sequenciar um genoma, nada mais é do que descobrir a sequência do material genético que existe dentro de uma célula. O nosso organismo, ele tem bilhões de células e dentro de cada célula nós temos uma cópia do nosso material genético. Duas cópias na realidade. Essas cópias de material genético, vocês podem visualizar como se fosse uma fita. E nessa fita tem escrito duas linhas. E essas linhas, elas são formadas por apenas quatro letras. A, T, G e C. É o alfabeto da vida. Cada letrinha dessa nos traz, em conjunto, informações para as proteínas que nós vamos codificar, para a estrutura que nós vamos ter. E elas são tão importantes que elas dizem qual vai ser a cor dos nossos olhos, a textura da nossa pele, a estrutura do nosso cabelo. Da mesma forma como nós temos essas letrinhas nas nossas células, nós também temos essa fita dentro de um vírus. E o vírus utiliza essa fita com essas letrinhas para sequenciar ou para montar a sua estrutura. E dessa estrutura ele consegue interagir com o nosso organismo. Então, quando a gente descobre qual é a ordem dessas letrinhas, a gente está descobrindo, então, qual é a estrutura que aquele vírus vai apresentar naquele momento específico da pandemia, da epidemia ou de um caso de doença. Então, mapear esse genoma do vírus permite que a gente entenda como esse vírus vai interagir com o organismo e dar subsídios para que outros pesquisadores, farmacêuticos, biólogos, inclusive médicos, possam estudar não só a formação de uma nova vacina, como também medicamentos, a testagem de medicamentos, a produção de novos medicamentos. Então, sequenciar, gerar esses genomas do novo coronavírus tem sido extremamente importante para que a gente entenda como esse surto, está acontecendo não só no nosso país, como no mundo, porque também a gente consegue, através dessa sequência, rastrear como o vírus está se dispersando na população. Então, a gente já sabe que o sequenciamento é importante para o desenvolvimento de vacinas e para o desenvolvimento de medicamentos. Isso a gente não tem dúvida. Apesar dos passos até chegar a uma vacina serem muitos e o tempo para que isso aconteça seja longo, a gente sabe que um dia nós vamos chegar lá. Isso a gente não tem dúvida. Mas até que a vacina chegue até as nossas mãos, a gente precisa entender a importância de outras medidas que nós podemos tomar. Que medidas seriam essas? Eu vou falar de quatro termos que vocês devem ouvir bastante. Muitos de vocês ouvem isso em vários lugares, lêem pela internet. Mas às vezes é difícil de compreender exatamente o que cada um desses termos significa. Então eu vou falar para vocês. Quando a gente fala em distanciamento social, nós estamos falando de uma redução de contato entre as pessoas. O que a gente está falando é basicamente que vocês precisam evitar o contato, limitar o convívio social, para que uma doença que está vigente, que está acontecendo naquele momento, tenha a sua propagação reduzida. A COVID-19, que é essa doença causada pelo novo coronavírus, ela é uma doença respiratória. E por ser respiratória, a gente tem aí um grande aliado do vírus e inimigo nosso nesse momento, que é o ar. O ar que a gente respira, ele está sendo um meio de transmissão para esses vírus. E ele é fundamental. A gente não pode viver sem. Então a gente entra com um novo conceito, o conceito do isolamento. O indivíduo que sabidamente está doente, ele precisa se isolar. E o que é se isolar? Cortar qualquer tipo de contato com outras pessoas, exceto em situações de internamento hospitalar, ou ainda de isolamento domiciliar, quando quem tem contato com esse indivíduo está paramentado e protegido? A gente precisa disso durante a pandemia. A gente precisa fazer isso quando o indivíduo é sabidamente doente. Esse é o segundo termo. Então, distanciamento, a gente reduz o convívio. No isolamento, a gente evita qualquer tipo de interação com o indivíduo doente. Eu falei também sobre a questão da etiqueta respiratória. E aí, muita gente me pergunta, doutora Jaqueline, o que é a etiqueta respiratória? A etiqueta respiratória nada mais é do que práticas que nós adotamos para evitar a propagação do vírus, porque nós estamos falando de um vírus que se transmite através de gotículas, pelo ar, superfícies. Então, quando nós estamos infectados, e isso pode acontecer mesmo quando não estamos apresentando sintomas da doença, a gente vai transmitir esse vírus, a gente vai expelir esse vírus na nossa fala, na nossa respiração, ao tossir, ao espirrar. E a etiqueta respiratória nada mais é do que as atitudes que a gente toma para evitar que esse vírus que vai sair do nosso sistema respiratório, do nosso sistema digestório, para outra pessoa ou para o meio. Então, o que eu posso fazer? Eu vou evitar que essas gotículas, elas sejam lançadas para o ambiente e se depositem em outras superfícies. Então, a etiqueta respiratória, ela corresponde às atitudes que a gente toma para evitar que os vírus sejam propagados. Então, vocês devem ter ouvido falar muito sobre aquele movimento que a gente usa, o cotovelo, a dobra do braço. No momento que eu vou tossir, eu não faço mais isso com a mão. Eu uso agora a minha dobra do braço. Ah, mas por que, doutora Jiquelino? Porque quando eu espirro ou tusso na minha mão e toco numa superfície, eu só fiz uma transferência do vírus daqui para a superfície. Mas no momento que eu faço o movimento da dobra do braço, então aqui eu estou colocando o vírus no meu próprio corpo, mas numa região que normalmente não tem contato com outras pessoas. Além disso, a gente precisa lavar as mãos, a gente precisa ter hábitos de tirar os sapatos ao entrar em casa, utilizar a roupa uma única vez, se possível, lavar as superfícies, lavar as embalagens quando elas chegam em casa. Tudo isso faz parte de uma etiqueta que a gente precisa ter para evitar a propagação do vírus. Então, a gente já falou de três conceitos. E por último, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ficar em casa. Então, quando me perguntam sobre a questão do coronavírus, eu digo para vocês, é sempre o mesmo conselho, fique em casa. E o que é ficar em casa? Ficar em casa é fazer distanciamento social, fazer isolamento quando necessário, se eu estiver doente, ter hábitos de etiqueta respiratória e de higiene, e com todas essas situações, achatar a curva. O achatar a curva é especificamente reduzir o número de infectados ao ponto que a quantidade de pessoas que vão ficar graves, que vão ficar doentes, vão apresentar sintomas e estarão graves, elas possam ser atendidas pelo serviço de saúde. Toda epidemia, ela vai apresentar uma curva de infecção, uma curva de pessoas contaminadas. E essa curva, ela vai crescendo ao longo do tempo, ela chega no pico e depois ela decresce. Quando a gente pega essa curva que é muito íngreme e diminui, ou seja, achata, a gente diminui a quantidade de indivíduos que vão precisar dos sistemas de saúde. Fazendo com que o sistema de saúde tenha condições de atender todos esses pacientes. e não só aqueles que estão com o coronavírus. A gente pode ter outros indivíduos precisando de hospitalização por outras questões. Então, é importante que a gente tenha noção de que quando você, eu, cada um de nós ficamos em casa, nós estamos aumentando as chances daqueles indivíduos que vão ficar graves pela infecção pelo coronavírus, possa trazer essa possibilidade de atendimento no hospital. Então, eu permito que o outro seja atendido. E eu facilito o processo de cura dessas pessoas. Então, ficar em casa é fazer distanciamento social, cumprir com o isolamento, ter etiqueta respiratória e reduzir ou achatar a curva de infecção. Por isso, a melhor forma de conter a pandemia é se distanciando das pessoas e não se expondo-as em risco. Porque o perigo, ele é invisível. Eu quero que vocês pensem em todos os profissionais que estão aí nos serviços essenciais, que abdicaram das suas famílias, que abdicaram da segurança biológica, todos os dias, para que as nossas vidas possam voltar ao novo normal. Não ao que a gente conhece, mas ao novo normal. Por isso, eu peço mais uma vez que, se possível, fiquem em casa. Então, eu peço mais uma vez que a gente conhece. E aí,